O projeto Desafio Voluntário, uma parceria do Instituto Votorantim com a Votorantim Cimentos, revitalizou a escola municipal Cristiano Machado em Itaú de Minas, Minas Gerais. Para o desafio voluntário, são montadas várias estratégias de captação de recursos. Eu e mais algumas pessoas, a gente trabalha à frente de infraestrutura. Faço a visita na escola, vejo qual é a demanda através da escola, as necessidades que eles apontaram. Ficamos responsáveis dentro do desafio pelas campanhas. É mobilização das pessoas na arrecadação de diversos produtos. Campanhas de arrecadação de alimentação, de brinquedo, de material escolar, roupas. No dia D do desafio voluntário, a escola municipal Doutor Cristiano Machado em Itaú de Minas, Minas Gerais, recebeu diversos funcionários da Votorantim Cimentos, professores e representantes da comunidade que foram voluntários. E aí a gente contribui naquilo que eu tenho habilidade para fazer. Então se eu tenho habilidade para fazer uma pintura mais simples, jardinagem eu colaborei, a limpeza, organização da biblioteca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto